Eu gosto de mulher com cara de atriz pornô Do tipo que é uma louca na hora de fazer amor Hoje a noite é nossa, pode vir pra cá deliciar Chegar do meu lado que eu tô cheio de malícia Tô a noite toda só de olho em você Deixa eu te mostrar o jeito que eu vou fazer Eu gosto de mulher com cara de atriz pornô Do tipo que é uma louca na hora de fazer amor Você tá me provocando, escute o que eu te digo Se você me quiser vai ter que ser sem compromisso É um pente rala, é um pente rala, é um pente rala A gente começa no prato e termina na sala É um pente rala, é um pente rala, é um pente rala A gente começa no quarto e termina na sala A nossa festinha é no estilo VIP Só pra convidado, mas seu nome tá aí Fica à vontade, gada, pega o que quiser Hoje o nosso esquema eu vou dizer como é que é Eu gosto de mulher com cara de atriz pornô Do tipo que é uma louca na hora de fazer amor Você tá me provocando, escute o que eu te digo Se você me quiser vai ter que ser sem compromisso É um pente rala, é um pente rala, é um pente rala A gente começa no quarto e termina na sala É um pente rala, é um pente rala, é um pente rala É um pente rala, é um pente rala A gente começa no quarto e termina na sala É um pente rala, é um pente rala, é um pente rala A gente começa no quarto e termina na sala É um pente rala, é um pente rala, é um pente rala A gente começa no quarto e termina na sala É o pente rala, é o pente rala, é o pente rala A gente começa no quarto e termina na sala Gosto de mulher com cara de atriz pornô Do tipo que é uma louca na hora de fazer amor Delícia!